Oi gente, hoje mais um episódio do nosso podcast na atitude e pra variar a gente convidou aí uma pessoa com o nosso perfil né, que tem na atitude, é uma mulher guerreira, que busca pelos seus sonhos, que luta, então assim aqui a gente tenta sempre mostrar pra vocês isso né, isso é ter na atitude, é convidar pessoas que conseguiram realizar, que mudaram a sua história, que mudaram a realidade ao seu redor, e não diferente das outras convidadas, a nossa convidada de hoje, ela é maravilhosa, ela nasceu no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, ela é casada, ainda não tem filhos, é dona do próprio negócio, ela estuda biomedicina, dá curso presencial, dá curso online, atende em mesa, isso com 31 anos apenas tá, ela se considera uma pessoa crítica e totalmente emocional e ela é a Michele Chueco, certinho, falei certo né? Tudo certo. Michele Chueco, seja muito bem-vinda Mi. Obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Gente, a Michele é uma pessoa que veio simplesmente por vir, sem exigir absolutamente nada, muito pelo contrário, ela veio pra contar a história dela, pra compartilhar o que ela fez de diferente pra conseguir ter sucesso nessa profissão, que muitas de vocês encontram muitas dificuldades, então eu queria te agradecer de verdade mesmo por ter aceito o convite, por dividir um pouquinho dessa história com a gente e nesse, dentro dessa rotina aí do seu tempo totalmente atripulado, você conseguir um espacinho pra encontrar com a gente aqui em Sorocaba. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Muito obrigada, Michele. Ó, a gente vai conhecer um pouquinho da Michele, gente, é bem diferente do que, até do que eu imaginava, então acho que hoje vai ser um dia gostoso. Queria que você contasse pra gente, Mi, como você começou a trabalhar com unhas? A unha foi uma surpresa, na verdade, eu fazia faculdade de Direito. Nossa. Trabalhava com pesquisa de mercado e aí eu decidi que eu ia casar, né? Então foi no mesmo ano, vou casar, ok. E aí eu, eu que fiz tudo do meu casamento, sou uma pessoa insuportável pra detalhes, pra tudo. E teve que ter as habilidades manuais, né? E fui fazendo tudo, decoração, do casamento, tudo, e a minha unha acabou. E aí eu não tinha esse negócio de alongamento, não conhecia alongamento, não conhecia nada disso. E aí eu fui procurar no Google, né, alongamento de unha, o melhor tipo, enfim, achei fibra de vidro. Primeira pessoa que eu pesquisei na época, há cinco anos e pouquinho atrás, vão fazer seis anos agora, é... eu pesquisei lá no Facebook, achei a pessoa, agendei, faltando três dias pro meu casamento. Caramba! É. Aí fui. Cheguei lá, ninguém me atendia. Toquei campainha, toquei campainha e nada. Aí, do nada, eu segurei o dedo na campainha, assim, ficou... Tipo, vou te atrapalhar mesmo. Alguém me atende. E aí, a moça atendeu, totalmente de pijama. Isso era na casa dela? Na casa dela. É, aí eu... ela falou assim, olha, eu tô atrasada, eu perdi a hora. Falei, bom, tudo bem, eu vou casar, você vai conseguir me atender ou... Não, eu vou conseguir sim. Tudo bem. Entrei, sentei e fui fazer a unha. Ih, naquela faz unha, faz ali, faz aqui. E não foi uma experiência muito legal. É, além de tudo, ela fumava enquanto me atendia, ali na mesa mesmo. É, não pediu nem cinco minutos na mesa. E aí, as unhas eu pedi pra diminuir, eu não tinha costume com alongamento, com unha grande. E aí, eu pedi pra diminuir. Ela falou, não vou diminuir nada, porque chega na manutenção, todo mundo quer aumentar e eu não vou diminuir. Enfim. Experiência péssima. Péssima. Fiz a unha. Mas ficou bonita, pelo menos. Fui embora, pra época, até que ficou ok. Fiz a unha e fui embora. Dois dias depois, duas unhas racharam. Aí, voltei nela pra arrumar, ela fez manutenção em todas as unhas. Com questão de cinco, dois dias as unhas racharam, casei. E aí, voltei nela com sete dias, ela me fez manutenção, arrumou as unhas. E aí, na hora de cobrar, ela cobrou manutenção, vinte reais cada unha rachada. E me cobrou trinta reais pra passar no crédito. É. Aí, daquele dia, eu saí revoltadíssima. Caramba. Cheguei em casa e falei pro meu marido, não vou mais fazer unha nessa mulher. Eu já olhei o jeito que ela faz e eu vou fazer a minha própria unha. Vou comprar os produtos e vou fazer. E aí, passei uma semana vendo o vídeo no YouTube e, um belo dia, eu acordei e falei, vou comprar os produtos. Fui, não sabia que produto comprar. Cheguei numa loja... Imagina, e naquela época ninguém sabia, né? Ninguém sabia e não tinha muito lugar que você olhasse, que você comprasse, assim. Não existia tanta loja. E aí, eu fui numa perfumaria no bairro, na Liberdade, em São Paulo. E aí, eu cheguei lá e falei pra mulher, o que eu preciso pra fazer alongamento de unha? Aí, ela foi colocando as coisas no balcão e tudo bem. Cheguei em casa, falei pra minha irmã, eu vou fazer sua unha, porque agora eu já sei, já vi vídeos, vi passo a passo, enfim. Já sou experta. Não, já sou. Aí, eu fui fazer a unha dela, demorei 12 horas pra fazer a unha dela. Jesus. Sorte que era sua irmã, né? 12 horas. A sorte é que era minha irmã ainda. A gente fez na máquina de costura da minha mãe, tinha um balcãozinho assim, a gente foi fazendo na máquina de costura. Você nunca tinha tido contato com nenhum unha? Então, eu, na verdade, de adolescente mesmo, eu sempre gostei de pintar a unha. Você pintar suas unhas. Então, eu fazia muito a minha unha e pintava também muito a unha da minha irmã. Eu fazia florzinha, desenhava com tinta de tecido. Tá. Minha mãe costurava antigamente, ela tinha tinta de tecido, aí eu fazia desenhos e... Mas o básico mesmo, era isso que eu fazia. De alongamento, nada. Nada. E aí, fui fazer a unha dela, demorei todo esse tempo, deu dois dias, ela, tudo descolado. Ela falou assim, nossa, é isso aqui que você disse que sabia fazer? Aí eu falei, nossa, né, eu preciso de produtos melhores, que o problema não fui eu, foram os produtos. É sempre assim. E aí, fui atrás de produto melhor. E aí, acabei comprando outros tipos de produtos e insisti. Só que eu tinha a minha unha pra fazer, a minha e do meu marido. E isso, você já tinha uma profissão, Minha? Eu trabalhava com pesquisas de mercado. Tá. Eu trabalhei com pesquisas de mercado e estudava. Tá. E aí, logo quando eu, pra casar, eu viajei e aí tive que sair do trabalho. Então, nesse período, eu não estava trabalhando. Tá. Então, eu treinava muito na minha unha o dia inteiro e quando meu marido chegava, tomava banho, ia deitar, eu colocava tudo em cima da cama e ia fazendo a unha dele. E depois tirava tudo porque ele precisava trabalhar no dia seguinte. Caramba. Foi nisso. Foi o período de 15 dias que eu fiquei nessa. Tá. Depois que eu treinei, 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 eu falei, pois agora eu vou atender. Mentira. Juro. Falei, vou atender cliente porque eu não vou ficar aqui também com esses produtos. E eu vou. Aí, eu criei um Facebook lá, uma página e saí adicionando todo mundo. Eu saí adicionando pessoas aleatórias de páginas de qualquer lugar que eu via, a pessoa olhada e a fotinha já adicionava. E eu mandei mensagem pra todo mundo que eu adicionei, eu mandei mensagem. Oi, trabalho com alongamento de unha, atendo a domicílio, tanto é valor, não, não, não. Tinha gente que ignorava, tinha gente que respondia e tinha gente que começou a agendar. Meu pai amado. É. Como foi o atendimento da sua primeira cliente nisso? Foi uma catástrofe. Foi na casa da pessoa atendendo. O ruim, cheguei lá, era o trabalho dela. Ela era dona da empresa. Era uma empresa de motoboy. Não tinha curso, não tinha nada. Não, era uma empresa de motoboy. Ela tava com o resto de alongamento na unha. E ela falou assim, ai, que eu fiz numa menina, acho que ela não sabia fazer. Fala, prazer, é a segunda que não sabia. Aí eu falei assim. Ai, nossa, tem gente que é assim mesmo, né? Não faz um curso, não estuda. Bem na cabeça, e a cabeça assim, falando, meu Deus do céu, Michelle, o que você vai fazer? Não, porque eu olhei, eu falei assim, meu Deus, e agora? Mas, eu respirei, sentei lá na minha mesa, um monte de gente trabalhando dos lados assim, sentei, botei as coisas lá e comecei a fazer. E aí eu fiz o alongamento, tudo. Aí, finalizando o alongamento, eu não removi a cutícula nem nada. Só que eu levava alguns esmaltes na bolsa, porque tem cliente que quer esmaltar, né? E eu peguei o costume de esmaltar sem pegar na cutícula, então eu... Nem era esmalte em gel? Não, esmalte comum mesmo. E aí, eu não sei o porquê aquele dia eu coloquei um esmalte branco na bolsa. Mas escolheu o branco. Aí, o marido dela chegou e fez assim, ela fez assim, Ai, amor, qual cor eu escolho pra passar na minha unha? Aí, tinha um vermelho, um rosa e um... Aí, ele falou, ai, branco. Aí, eu falei, não, branco. Por que branco? Ai, melhor não. Aí, ela olhou, ué, mas... Eu falei, não, branco não, branco é muito branco. Falei, branco é... Vamos colocar cor. Não, escolhe outra cor. Aí, enfim, que ela escolheu rosa e, enfim, ela não escolheu branco, eu fiquei insistindo. Mas eu fui pra casa, olhando aquela unha, eu falei, meu Deus, Michele. E ela não reclamou, Michele? Não. Ela gostou? Gostou. Aparentemente. Não falou nada. Voltou depois? Não, não foi mais. Voltou. Não, gostou. Não, mas ela voltou porque eu fui embora naquele dia. Eu falei assim, Michele, do céu, não pode fazer isso na unha das pessoas. Como que você faz um alongamento desse sem experiência e ainda cobra? Né, eu falei, não. Bateu a sua consciência, né? Aí eu fui, passei uma semana de novo fazendo e tirando a minha unha, fazendo e tirando. Liguei pra essa cliente, falei pra ela, olha, eu tô olhando aqui no meu celular, eu acho que tem uns efeitinhos na sua unha aí que eu fiz. Você não quer voltar? Eu não posso ir até aí, porque ela morava no carrão. Dona Leste, de São Paulo. É, e eu totalmente ao contrário. E aí eu falei, só que se você quiser vir aqui, tiver um tempinho. E aí era na minha casa, né? Eu não tinha espaço físico nem nada. Ela falou, ah, legal, tá bom, eu vou sim. Eu falei, tá bom. Aí ela foi. Gente, foi. E eu arrumei a unha dela e nesse dia eu lixei, fiz bonitinho, porque eu já tinha treinado muito na minha unha. E deu certo. Mas foi o, assim, é aquele pânico, né? É que eu sou muito do voo. Vou e pronto. Quero voo. É, não tenho medo. Normalmente não vou com medo, não. Mas aí você fez um curso depois? Não. Não, nunca fiz. Caramba. Nunca fiz. É que hoje é muito normal os conteúdos que a gente tem, né? Assim, eu digo pra quem tá começando. Antigamente, na sua época, não tinha tanta opção de conteúdo, de live, das pessoas mostrando como que funciona. Nada. Era tudo treino. E aí você... Em que momento você falou, não, isso era como profissão. E você abandonou o seu trabalho pra assumir essa profissão de nail designer? Quando eu atendi essa cliente, eu fiz a unha da minha irmã, fiz a unha de uma amiga. E aí, inclusive, essa unha desta amiga, deu umas inflamadinhas, assim, na cutícula, ainda não tinha aquela experiência toda. E aí, quando eu treinei mais na minha unha e na unha do meu marido, que começou a aparecer cliente, né? Como eu mandava muita mensagem pras pessoas, e aí começou a aparecer cliente, e eu comecei a pegar um pouquinho mais de prática ali no motor e coisas do tipo na minha unha, na unha do meu marido, que eu vi que eu já não tava mais me machucando, não tava encostando. Tava com mais habilidade. Já não tava dando, né? Uma descoladinha. E isso bem pouco tempo, tá? Questão de dois meses, assim. Tá. Que eu comecei a ter cliente mesmo, e aí eu comecei a ganhar dinheiro, né? Quanto você cobrava na época? 150 reais eu cobrava. Caramba, cinco anos atrás. Não. Nunca eu falei assim, ah, vou cobrar 80 reais porque... Ah, tô começando, não sei. Não, nunca. Eu cobrava 150 reais, porque na época não tinha tanta exigência, como tem hoje, dos resultados, né? Então não tinha tanta exigência de cliente, mas também não tinha tanta gente que fazia. Então você podia colocar o preço que as pessoas pagavam. Tá. E a minha unha, ela era assim, ela não tinha aquela curvatura, aquela coisa, mas ela também não descolava. Tá. Então ela não tinha descolamento nem nada. Então eu segurava muito a cliente por conta disso. As minhas unhas ficavam ali. Você preparava bem. É, ficavam ali muito tempo. Então eu acabei ganhando cliente. Eu vi que consegui ganhar um dinheiro com isso. Eu atendia muito a domicílio e eu pegava minha maletinha de manhã e ia embora. Você tinha carro na época? Não tinha carro. Você ia de ônibus? Eu ia de ônibus e metrô. Que legal, Michelle. Ônibus e metrô. E de final de semana meu marido me levava de moto. E quanto tempo você demorava, Mi, pra fazer um alongamento? Muito. Tipo, três, quatro horas? É, umas quatro. Quatro horas e pouco. Depende do alongamento. E depende das condições também, né? Você atende a domicílio, você tem que saber lidar com várias situações ali. Uma vez eu cheguei e a cliente tinha um bebê, uma criança de cinco anos. Nossa. E ela não tinha mesa. É, ela não tinha mesa. O sofá, né? Não, não tinha. Era quarto e cozinha e eu tive que atender em cima da cama, com o bebê aqui do lado, a criança pulando, tá na minha cabeça. Mas, demorei. Começou, né? Essa cliente eu demorei. Eu acho que foi umas seis horas, assim, pra fazer um alongamento. Porque ela tinha que parar e aí tinha as crianças, enfim. Mas eu já ia com o tempo ali, tranquila e... E aí você, quando viu que começou a ganhar dinheiro, decidiu sair do que você... Parar o que você fazia e só fazer isso? Só fazer isso. Mas sempre a domicílio? Ou você montou um espaço? Não, depois que eu peguei mesmo uma cartela de clientes, trabalhei quatro meses a domicílio. E aí depois eu falei pro meu marido, preciso de um lugar. Tá. E ele falou, não, não tem condições, Michelle, a gente não tem dinheiro pra isso. Aí eu falei, ué, a gente tem o seu cartão de crédito, vamos pegar o seu cartão de crédito. É igual o meu filho, mamãe, compra isso, mãe não tem... Dá um cheque. É, tá simples. Mas eu tenho que ter o dinheiro pra pagar o cheque depois. Aí eu falei pra ele, vamos pegar o seu cartão, vamos passar, tipo, o que a gente precisa pra comprar. Tá bom. Ele falou, tá bom, então. Você vai conseguir pagar? Eu falei, vou. Então tá bom. Passei cinco mil reais. Mas você alugou um espaço pra isso ou faz na sua casa? Aluguei um espaço. Bem fuleira mesmo. Ele era bem... É... Embaixo de um bar. Nossa. E aí em cima era o espaço. E atrás era um jogo de máquina. Então o pessoal saía do bar, sempre subia pro lugar errado. Então eles sempre saiam no meu espaço. No seu espaço. Sempre. Mas era o que eu tinha. É... Eu comprei Puff. Tinha mais barato. Mais barato. Puff. Puff era pra eu sentar e pra cliente também. Então era dor nas costas do dia inteiro. Mas era o que eu tinha. Pras duas. Era o que eu tinha. A TV, minha mãe me deu uma pequenininha. Não tinha volume. Ela tinha que assistir no mudo. Porque se você colocasse pra aumentar, ela aumentava muito o volume. Caramba. E era isso que eu tinha. O filtro era aquele filtro bem basicão. Se tivesse calor, a água era até quente. E era aquilo que eu tinha. E eu comecei a atender ali. É... Só que eu percebi a dificuldade das clientes conseguirem chegar. Porque era próximo da minha casa. Ah, Zona Sul. Zona Sul. É... Vila das Mercês chama. É... Porque a cliente, além dela pegar, por exemplo, um metrô, ela teria que pegar um ônibus depois do metrô pra poder chegar. Tá. E aí eu percebi isso, mas eu não tinha pra onde correr. Aquilo que eu tinha, eu podia pagar aquilo de aluguel, que na época era 900 e pouquinho de aluguel. Nossa, carinha já, né? É, 900 e pouco de aluguel. E era em cima, assim. Nem era nada... Mas foi... Foi indo, assim. E foi fluindo. E eu fui tendo cliente. Fui conseguindo... E sempre trabalhando, tá? Nunca parei, assim, pra falar... Ai, hoje é dia das mães. Não vou poder atender. Não. Não, hoje é feriado. Vou ficar em casa. Não, hoje é domingo, eu não vou atender, não. E você conseguia atender mais ou menos quantas clientes por dia, Mi? Já nesse espaço? Eu não atendia muitas clientes por dia, não. Atendia mais ou menos três clientes por dia. Porque eu demorava muito ainda pra fazer, né? O tempo... Logicamente, quando a gente diminui o tempo, é pela prática. Sim. Mas também, a gente tem que ter uma estratégia pra diminuição de tempo, porque senão você não consegue ali... E qual foi o momento da virada, Mi? Por exemplo, nossa, nesse momento eu virei tudo. Eu consegui ter um espaço melhor. Que deu um... É. Que deu um boom. Eu trabalhei um ano nesse primeiro espaço. Esse primeiro espaço, é... Eu precisava sair depois de um ano pra não renovar o contrato. Então, eu falei pro meu marido, vamos procurar outro lugar. Só que até aí, eu ganhava dinheiro das unhas pra me manter. Sim. Então, eu tinha espaço pra pagar aluguel, tudo. E eu me mantinha, porque eu comprava produto. É... Então, a gente tem um custo, né? E aí, tudo bem. Eu falei pro meu marido, a gente precisa sair daqui, precisa sair daqui, vamos pra um lugar perto do metrô, porque a gente, né? Aqui tá muito ruim pras clientes chegarem, etc. Tudo bem, vamos procurar um lugar no metrô. E aí, fomos andando e aí chegamos no bairro Sacomã. Sacomã. Fomos ver um lugar, um espacinho também, era na parte de cima. Quando eu olhei pra frente, tinha um espaço, assim, de vidro, todo... Chiquérrimo. Aí, eu falei assim, nossa, Bruno, olha aquele ali. Aí, ele falou, nossa, a gente não vai ter dinheiro pra isso. E eu falei, bom, vou ligar pra ver, né? Não custa ver. Aí, liguei e o rapaz falou, olha, 30 minutinhos, eu tô aí pra te mostrar. Eu falei, tá bom. E ele andando, mostrando. E aí, eu falei assim, ai, que lindo, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo. Você já se via ali, né? Já, já. Eu tinha, juro por Deus, 100 reais na minha conta. O meu marido aqui atrás, assim, ó. Ai, Michelle, não viaja, a gente não tem dinheiro pra isso, não tem dinheiro pra isso, não tem nem o que colocar nesse espaço. E aí, quando o rapaz mostrou pra gente, eu saí de lá e falei assim, tá bom, como que eu faço pra mandar os documentos? Eu vou alugar. E quanto era o aluguel, Mi? 2.400. Mais que o dobro. É. E aí, eu falei assim, bom, vou alugar. Aí, meu marido, a gente até, numa leve discussão ali, porque não tinha, tinha, não tinha. Eu falei, bom, até os documentos ficarem prontos, eu dou um jeito. Tudo bem. Aí, quando eu aluguei o espaço, eu mandei todos os documentos. Quando foi pra pegar a chave, eu liguei pro escritório. Falei assim, olha, eu tô já com o contrato assinado, eu faço como, eu vou, pago o aluguel e você me dá a chave? Porque eu não tinha dinheiro pra pagar o aluguel, então eu não sabia o que fazer. Eu tinha 100 reais e ainda gastei 67 reais de assinatura lá, de abrir firma, fechar. De contrato, é, de reconhecer firma. E aí, eu sei que, ele falou assim, não, Michelle, você... Fica e depois você paga. Você paga daqui 30 dias seu aluguel, você pode trazer o contrato e assinar a chave. E pegar a chave. Eu falei, nossa, maravilha, né? Já fui toda feliz. E aí, foi nesse, na mesma semana que eu peguei a chave, que eu lancei a minha primeira turma de curso presencial. Tá. E aí, quando eu lancei o curso, em uns 3 dias, eu fechei 30 cursos. Era tipo 1 mil reais cada um. Nossa. E aí, eu fechei 30 cursos. E com o dinheiro do sinal, eu comprei as mesas do curso. Eu não tinha mesa. Eu lancei o curso... Você só alugou o espaço. É, só aluguei o espaço, eu não tinha mesa. E aí, com 3 dias, eu consegui fechar 30 cursos. E aí, pronto. Eu peguei o sinal, que na época era 100 reais de cada uma. Poxa, já. E aí, eu comprei as mesas e as cadeiras. Então, a virada da sua vida foram os cursos presenciais. Sim. E foi muito perto do metrô, né? Então, como era próximo ao metrô... Desceu no metrô, já vai. É, eu fico a 2 quarteirões do metrô. Então, não dá nem 2 minutos saindo do metrô. E você ficou quanto tempo nesse espaço? Eu tô até hoje nesse espaço. Até hoje nesse espaço. Eu pretendo mudar. A gente já tentou sair de lá. Mas em outro lugar que a gente tentou... Alguém entrou na frente e não deu muito certo. E aí, a gente tá nessa. E, Mi, em que momento entra a internet nisso? De você virar um fenômeno? De você explodir na internet? De ficar conhecida? Porque pelo que a gente consegue identificar, você é muito da execução, né? Você faz, você vende, você ministra. Que momento você fazia tudo isso em paralelo? De postar, tirar foto? Tudo. Tanto é que as pessoas falam assim... Michelle, sai do celular. Sai do celular, sabe? Mas eu não consigo. Eu falo, gente, tô trabalhando. É muito automático. É. E aí, eu acho que a internet, na verdade, ela deu muita voz pra todo mundo. Tanto pro bem, né? E pro mal. Mas é onde você tem acesso às pessoas, né? É onde você consegue ser vista. Então, eu comecei a fazer muito passo a passo, muito vídeo, né? Coisinhas assim. Você atendia e gravava. Sim. Muita coisa que eu tava fazendo na cliente, que eu via que era a minha dificuldade, às vezes, de antigamente. Eu falava assim, bom, vou fazer um vídeo disso aqui, porque tem muita gente que deve ter dificuldade ainda nisso. E aí, eu fazia um videozinho. Claro que a gente não pode entregar o bolo inteiro, né? Mas eu sempre fui... É, uma dica ali, uma dica aqui, assim. Eu fui indo, é. Tem aquela questão, né? Ai, a vergonha, né? É. Tenho vergonha. Uma vez, eu tive uma funcionária que ela falou assim, ai, Michelle, você tem vergonha do quê? Vergonha não paga a conta. Aí, eu falei, é. Bom, se pensar dessa forma, né? E aí, eu fui indo. Hoje em dia, eu já não me pego mais, assim, nessa... Eu sou uma pessoa tímida, mas também eu tenho que, né? Sim, que desenvolver isso em você. Exato. E se eu não desenvolver, não tiver isso mais aberto, eu não tenho público, porque você não consegue alcançar o público, né? Se você não aparece. E dentro dessa jornada inteira, você já imaginou chegar onde você chegou, Mi? Não. Você tinha alguma coisa que você mirava, que você falava, eu quero chegar até aqui? Não. Você foi indo? Eu fui indo, é. Fui indo e, na verdade, hoje em dia, tudo é muita conquista, né? Tem uma, por exemplo, tem marcas de produtos que, nossa, antigamente, quando eu era, né, no começo, eu falava assim, nossa... Queria ser reconhecida. Sim, já tentei algumas vezes. Eu era uma única marca. Eu mandava mensagem, mensagem, eu falei assim, gente, ninguém me responde aqui? Não tô acreditando que ninguém me responde. E aí, hoje em dia, você ter... Ao contrário, né? É, hoje em dia, a marca me segue, a marca me convida, então... Você foi reconhecida. Nossa, é, agora sim, eu acredito. Hoje em dia, por exemplo, não gasto mais dinheiro com produto, então eu tenho, eu ganho muito, muita coisa, muito produto. E aí, a gente vai... Você vai crescendo, você sem nem saber ali o tamanho, né? Às vezes, em São Paulo mesmo, eu encontro muita gente, às vezes, no centro, na Toalina 25, que é onde fica a maioria das coisas de unhas de vento, o pessoal para, nossa, você é, Michele? É, nossa, eu te sigo, eu vejo seus vídeos. Então, é uma coisa legal, né, você ser reconhecida pelo seu trabalho. Claro que eu posto alguns vídeos lá de zoeira, de coisas, mas eu posto muita coisa importante de vídeos mesmo, do que a gente passa no dia a dia, dos passo a passo. Então, eu acredito que... Que legal. Ajuda bastante gente. E eu queria te fazer uma pergunta, até para estimular quem está assistindo. Quais foram as suas dificuldades nesse período? As principais que você lista para a gente? Minha dificuldade... Até você conseguir chegar, né, onde você está. É lidar com clientes, né? Vários tipos de clientes. Então, a gente tem muito... São pessoas totalmente diferentes. E eu acredito que é a gente saber respeitar ali a pessoa que você está atendendo, o que a pessoa quer. Então, assim, não é você criticar, você tem que entender o que a pessoa quer para você ganhar a cliente. Enquanto você não entende a pessoa que você está atendendo, você não ganha ela. Então, abrir, né, a mente, conseguir... Tem muita gente que é muito fechada para atendimento da pessoa, por exemplo. Tem muita cliente que a gente lida como chata, né? Ah, é aquela gente chata, né? Ah, é aquela... Na verdade, é uma exigência da cliente. Ela está pagando e ela preza por aquele serviço que ela está pagando. Então, você tem que entregar um bom serviço e puxar a cliente para você. Não é falar, ah, cliente chata, não vou mais atender, não quero. Tenho outras. Não, porque cada cliente conta. E eu fico feliz com cada cliente que eu atendo. Hoje em dia, eu cobro 200 reais um alongamento básico. 200 reais faz muita diferença, né, no meu dia a dia. Então, é isso. É correr atrás ali e não perder a cliente. E nesse processo, Mi, você teve o apoio da sua família? Porque, assim, a profissão manicure, neo-design, não é uma profissão ainda. Ainda melhorou muito, mas ainda não é algo muito bem reconhecido, né? Você fazia a faculdade de Direito. Como que foi a sua família em relação a esse apoio na profissão? De largar tudo para abrir um salão, para montar seu espaço? Minha irmã me apoiou muito, né? Porque a unha dela era a que eu fazia demais. Ela era a sua modelo. Ela era a minha modelo. Meu marido também. Mas, no começo, você tem aquele negócio, né? Eu falei, ah, eu vou fazer alongamento de unha. Ai, Michelle, o que você já está inventando? Ninguém botava fé, né? Não, ninguém botava... Então, eu sempre falo para as minhas alunas, quando vocês forem sair do curso, procurar modelo, tenta procurar modelo desconhecida. Porque a pessoa conhecida, a sua família, sei lá, um primo, um irmão, alguma coisa, sempre vai ter aquela tiração de sarro, sabe? Você vai fazer um alongamento. Aí você vai demorar lá para a sua primeira pessoa. Seis, sete horas. A pessoa vai falar assim, nossa, é isso aqui que você aprendeu? Nossa, né? Então, tem essa, né? Que desmotiva, né? Exato. E que você acaba ficando desmotivada. Então, eu sempre falo, olha, procura a gente de fora. Eu acho que as pessoas de fora dão muito valor para desconhecido, né? E para a gente dentro de casa mesmo, não. Mas a minha família, eu tive muito apoio mesmo. Minha mãe, minha irmã e meu marido. Então, tudo assim. E eu também tenho um irmão de consideração, que é meu primo. E a gente morava todo mundo junto. E aí eu falava, gente, vamos pintar o espaço. Todo mundo ia pintar. Todo mundo. A gente passava a noite inteira pintando e mudando. Então, eu tive muito apoio deles mesmo. Minha mãe me ajudou a comprar as primeiras coisas. Tudo que a gente precisa. Ai, mãe, vou fazer um curso. Tá bom, eu pago. Vou comprar uma cabine melhor. Eu te ajudo. Eu pago metade. Então, a gente sempre... Legal. Unido ali. É, eu, minha mãe e minha irmã, a gente sempre muito unida. Que legal. E, Mi, nesse período, o que você julga que você fez de diferente para você conseguir chegar onde você chegou? Eu acredito que alongamento qualquer pessoa faz, né? E eu... A gente tem esse negócio de, ah, alongamento, a cliente vai sentar lá e vai ficar umas três horas. E a gente pensa assim. E aí, eu sou uma pessoa que eu... Nossa, me dá pânico ficar, por exemplo, num cabeleireiro o dia inteiro. Então, eu já começo a ficar agoniada. Você quer tomar um serviço mais rápido. E aí, eu falei assim, não, gente, tem alguma coisa que a gente precisa fazer aí para melhorar. Eu vou fazer o quê? Eu vou começar a calcular meu tempo. E aí, eu calculava tudo. Quanto tempo eu demorava para fazer um preparo? Quanto tempo eu demorava para fazer uma estrutura? Quanto tempo eu demorava para fazer uma aplicação? Lixamento. E aí, de passo em passo, eu fui calculando o tempo e fui pensando, anotando mesmo, escrevendo. A cabeça fervia o que eu precisava fazer de diferente naquele... Para que fosse mais rápido. Exato. Hoje em dia, eu faço um alongamento em uma hora. Caramba, do zero. Do zero. Em uma hora. Uma manutenção, eu consigo fazer 30 minutos, 35 minutos. Caramba. É. Mas, é aquilo. É isso que você vende no seu curso também. É isso que eu vende no meu curso. Que legal. Então, foi o que chamou muita atenção. Então, você acha que o seu diferencial nesse período foi fazer em menos tempo? Sim. Para a cliente ficar satisfeita e para você conseguir atender mais clientes durante o dia. Sim. Que legal. E isso atraiu muita gente da área, né? É. Porque, poxa, como ela consegue, né? É, exato. Tem gente que comenta lá nos vídeos, ah, impossível. Sim. Ai, não sei o quê. Mas... É o seu tempo. É o meu tempo. É o que eu levo. E, Mi, você já atendeu quantos clientes por dia? Dentro dessa realidade já de atender dentro de uma hora, uma hora e pouquinho. Qual foi o seu máximo? Que você falou, nossa, eu atendi... Doze clientes. No dia? Só de alongamento? Doze clientes. E foi uma coisa meio que surreal mesmo. Porque foi no final do ano. Eu fiquei doente. A agenda bomba no final do ano, né? Sempre. Em dezembro é maravilhoso. É, e aí tinha vinte e um, vinte e dois, vinte e três, é. Eu fiquei doente vinte e um, vinte e dois. Nossa. Eu fiquei doente, assim, que eu não me aguentava em pé. No dia vinte eu passei mal no espaço, parei de atender e fui embora. Só que como que eu ia deixar as clientes sem atendimento no final do ano, né? Então eu juntei esses dias de agenda e um dia só, que foi no dia vinte e três. E conseguiu? Eu atendi das sete, até amanhã às sete da noite. Meu Deus. Foi calculado, assim, é... Uma hora pra cada cliente é o que eu tenho. Então eu vou trabalhar dentro desse tempo e seja o que Deus quiser. Que legal. E final do ano é unha muito decorada, né? É, eles gostam, né? Natal, ano novo. É, e aí um dia antes a gente já mandou. E você consegue fazer em uma hora uma unha decorada? Uma hora. Porque a gente já mandou, ó, já manda a decoração que você vai querer pra já... Já vai se preparando. Porque daí eu já tinha tudo preparado, eu já tinha deixado tudo ali do lado, o esmalte, a cor do esmalte que a fulana vai querer, a ciclana... Então eu vou deixar o vermelho aqui, o brilho aqui, não sei o quê. Então eu já fui deixando meio que separado. A cliente já chegava... Aquela decoração mesmo, né? Não dá tempo de mudar. Não, é aquela mesmo. Papum. Já chegava, já fazia, é. E tem muita gente que gosta dessa experiência de ficar horas e tem gente que não gosta. Eu, principalmente, Natália, prefiro sentar, papum, fazer e ir embora. É. Tanto que eu brinco, quando eu preciso pintar o cabelo, eu falo, ai, já deu, né? Acho que já passou 40 minutos, já meia hora, vamos tirar. É, então. Eu sou assim, também, eu também prefiro. Mas tem gente que gosta da experiência de ficar 3 horas, 4 horas. É. Tem gente, mas assim... É. Eu, por exemplo, eu falei, não, gente, precisa de um negócio mais rápido. Da cliente vem aqui, ela acaba ficando com sono, a mão vai ficando mole. Que legal. E eu queria te fazer uma pergunta em relação a desistir. Como foi pra você nesse período? Se você já pensou em algum momento a desistir? Se você já chegou a desistir e depois retomou a profissão? Já. Como foram esses? Já? Já. Conta pra gente um pouquinho disso. É. Quando eu comecei a trabalhar com alongamento, eu me empolguei, né? Eu vou trabalhar com isso, enfim. E aí eu trabalhei 4 meses. Mas era intensa, parece ser assim mesmo. É, eu sou, vou, vou e ponto, né? E aí eu trabalhei 4 meses a domicílio, depois eu aluguei o espaço. Tudo bem. Nesse tempo do espaço, eu falei pro marido, ai, não tá dando, eu acho que tem pouca cliente, eu vou procurar um emprego. Aí eu falei assim, e aí ele falou, mas e os atendimentos? Eu falo, eu atendo de final de semana, atendo depois do trabalho. Tenta conseguir. É, enfim. Encarando como bico a profissão. É. Aí fui e arrumei um trabalho. Num escritório, era próximo de casa. Como auxiliar administrativo. Aí eu fiquei uma semana. Uma semana foi o suficiente pra eu falar assim. Não. Ah, não. Não, não dá. Não quero. Não vou trabalhar com horário mais, com gente me dando ordem. Não quero. Não quero, não vou. Aí pedi as contas. Voltei pro espaço. E aí eu fiquei. E... Mas a desistência é uma coisa que passa na sua cabeça, porque quem trabalha por conta... É. Deve pensar quase todo mês nisso, né? Você não tem uma coisa assim, né? Hoje em dia, não. A gente calcula quanto a gente precisa vender de curso, quanto a gente precisa fazer de atendimento. Então, a gente tem uma coisa ali. Quantas clientes a gente tem? Então, a gente tem essas clientes que já voltam fixo, né? Então, é isso. Tudo bem. Vamos tentar tornar as clientes que vêm a primeira vez fixo, né? Então, saiu do atendimento, oi, tudo bem, você gostou? Você acha que precisa de melhorar alguma coisa no atendimento, na unha? Enfim, você tem que trazer a cliente pra você. Porque você conta com ela no mês que vem. E hoje você tem um espaço, você tem pessoas também a mais pra te ajudar. Eu acho que é uma realidade diferente também, né? Sim, totalmente, né? Hoje em dia, por exemplo, você pensa que você tem uma pessoa ali que depende de você, do seu espaço, dos atendimentos, pra ela poder levar o dinheiro pra casa. Então, às vezes meu marido fala, meu Deus do céu, Michele, que a gente vai fazer a roça fulana, se canta, tem que pagar. E ela consegue me atender no mesmo tempo que você? Não. Ainda não. Mas ela atende rápido, mesmo assim. Eu tinha outras funcionárias, mas a minha atual agora tá um mês comigo. Então, eu ainda tô naqueles... Treinando ela. É, no período ali de treino. Ela fez um curso comigo. Eu gostei do jeito que ela faz o alongamento, enfim. E aí chamei pra trabalhar. Mas ainda não tenho treinamento 100%. Mas já diminui bastante. Por exemplo, uma unha nova leva em média uma hora e meia, uma hora e quarenta. Ótimo tempo. Sim, é um tempo bom já. Muito legal. É. Mas é tudo questão de... E o que que não te fez desistir? Assim, o que que você, Michele, fala, acha que você tem como qualidade? E sem... Como que eu falo, gente? Como que é a palavra? Sem ser modesta. O que que você acha que você tem de qualidade, que dentro desses 5 anos, 7 anos, 8 anos, não sei, você não desistiu e você seguiu em frente? Eu acho que é a criatividade. Que legal isso. Eu me vejo... Você se reinventa. Eu me reinvento sempre. Com facilidade. Quando eu vejo que tá alguma coisa... Ai, tá baixo o atendimento, baixa a venda de curso. Bruno, vamos fazer alguma coisa pra... Aí eu vou passar a noite inteira acordada, pensando e pensando. No dia seguinte eu coloco lá em prática. E o curso tava baixando a venda. Eu falei, vou filmar meus atendimentos do dia. Aí eu cheguei no dia, filmei todos os atendimentos do dia inteirinho, fiz o vídeo. Aí depois o vídeo... Foi assim, eu postei o vídeo... Viralizou. O curso vendeu coisas de 6, 7 mil em 3 horas. Nossa, que legal, Michelle. Eu acho legal a gente ponderar isso pra vocês, porque quem tá no começo da profissão, ou tá num momento difícil da profissão, escutar uma história diferente, né? De uma pessoa que continuou. Porque com certeza a Michelle, até chegar onde ela chegou, antes de começar a dar curso, antes de começar a fazer curso online, ela pensou diversas vezes em desistir. E ela teve criatividade pra se reinventar. E assim, não adianta nada a gente ficar fazendo a mesma coisa todos os dias e esperar resultados diferentes, né? A gente precisa sempre... Você quer um resultado diferente? Corre atrás, exato. Então eu acho que é bem legal a gente escutar uma história de uma pessoa que começou, que é parecida às vezes com a história de vocês, e que ela não ficou parada. Porque a gente vê muita gente esperando cair do céu, né? Ah, mas eu faço isso há 10 anos. Então, mas agora não tá dando mais certo isso. Vamos mudar e tentar uma outra coisa que dê certo. É verdade. E assim, gente, o que é importante ponderar também, que eu acho legal, é até conversando nos bastidores com a Michelle, ela sempre fez sozinha. Então o curso que vocês assistem, pra quem já comprou, ela fez sozinha, ela gravou sozinha. O suporte que ela dá pra vocês, quem responde também é ela. Então assim, a gente acha que por trás de uma pessoa que tem quase 200 mil seguidores, tem uma estrutura diferente da vida de vocês, tem uma empresa. E nem sempre é assim. Tem muitas pessoas que vieram pra cá, inclusive a Michelle, que não tem uma estrutura de ah, eu tenho uma pessoa que responde WhatsApp, eu tenho uma pessoa que responde Instagram, porque eu acho que elas vivem às vezes uma realidade que não é real, né? De que a Michelle é uma pessoa real. Ela que responde, ela que grava, ela que fala, ela que faz o acerto, ela vê quanto vendeu, quanto não vendeu. Ela tem um espaço, ela contrata a manicure pro espaço dela. Então acho que é legal a gente mostrar pra elas que o quanto é possível conseguir, né, Michelle? Sim. Porque se a Michelle conseguiu, todo mundo consegue também. Exato. Então acho que é tudo uma questão de o quanto você dedica, né, de tempo, de esforço. Olha o que você acabou de falar, meu marido chegava em casa de madrugada e de noite, eu passava a noite fazendo a unha dele. Depois eu tinha que tirar tudo pra ele poder ir trabalhar. Então assim, tudo é uma questão de dedicação, né, de tempo, pra gente colocar no que a gente precisa fazer e persistência, né? Muito. Que é, Michelle, o que a gente sempre trouxe aqui pra Nath, que é até legal contar um pouquinho pra você. Por que a gente decidiu fazer esse podcast? Porque aqui na Nath a gente tem muitas mulheres que trabalham. Aqui em Sorocaba, onde você tá, é o nosso time comercial e de marketing. Então é 95% mulher. E a gente sempre identificou o que elas tinham de diferente, né? Por exemplo, aqui a gente tem as pessoas que entram na empresa e que saem muito rápido. E tem as pessoas que estão na empresa há 20 anos, desde quando eu era muito novinha. E a gente foi identificando o que essas pessoas tinham de diferente. Porque, felizmente, a gente tem mais pessoas que ficam do que as que saem. E a gente identificou que era muito parecido com o comportamento de vocês, que são o nosso público, que são as manicures, né? Diferente um pouco da sua história, que já começou como nail designer, a maioria delas começa como manicure tradicional. Que é fazendo uma cutilagem, fazendo uma unha, e com uma história até de vida diferente. E a gente sempre buscou o que elas têm em comum, que fazem elas darem certo, né? Que é o que mantém a Nath em pé hoje. Hoje a gente trabalha pras manicures. E a gente sempre viu que essas mulheres, você, essas mulheres que deram certo, elas têm isso em comum. Que as pessoas que se reinventam, que não param, que não ficam na zona de conforto, que querem sempre a mudança, que acreditam que a gente consegue, né? A gente tem o poder de mudar a realidade ao nosso redor. Então, assim, pelo pouco que a gente escutou da história da Michelle, a Michelle não veio de uma família rica, que conseguiu dar pra ela todas as condições pra ela conseguir abrir um espaço. Vocês viram ela falando, gente. Era um lugar em cima de um bar, que os homens subiam porque eles erravam o caminho da onde jogavam. Tudo no cartão de crédito do meu marido ali, ó. Me matei pra pagar. E assim, assim como vocês, ela pensa em desistir, né? A gente, a Kaka acabou de falar, quem não tem essa questão de ter um fixo garantido, de ter uma estabilidade de renda, acho que constantemente se pergunta, será que eu fico? Será que eu continuo? Então, eu acho que é bem interessante a gente ponderar sobre isso e é exatamente isso que a gente quer mostrar pra vocês, né? A gente brinca que essa é a atitude de Senat, que são as pessoas que não desistem, que correm atrás dos seus sonhos, que se reinventam a todo momento. E detalhe, gente, ela chegou num patamar e eu acho que ela nunca imaginou chegar. E ainda assim, ela não parou. Porque ela sempre busca coisas diferentes, a fazer coisas diferentes. Eu acho que esse é o principal caminho, né? Da gente conseguir. Que história legal. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre os seus sonhos. Quais você já realizou na profissão de manicure e quais você ainda pensa em realizar? Meu sonho dentro da profissão, eu acredito que seria abrir franquias, né? Do seu espaço. Em outros lugares do meu espaço. Já tive algumas propostas, mas ainda não me sinto segura pra poder expandir dessa forma. Porque eu tenho muito medo de perder a qualidade. Sim. É o crescimento. Lógico, porque a gente demora tanto. Eu demorei cinco anos pra crescer, pra ter reconhecimento. E aí pra você colocar na mão de uma pessoa, né? Com o seu nome. Eu acho que ainda não tô preparada pra isso, mas é um sonho meu. E também eu tenho muita vontade de morar em outro lugar e levar as unhas pra outra cidade. Mas dentro do Brasil? Dentro do Brasil, mas não em São Paulo. Eu tenho vontade de levar a unha pra outro lugar. Eu fico estudando as possibilidades ainda. Mas como São Paulo é muito grande, né? Então São Paulo tem muita oportunidade. E aí eu ainda não consegui. Mas Deus quiser, é um dia. E o que você realizou na profissão? Dentro da profissão, eu acho que foram realizados vários sonhos da minha vida. Pessoal. Pessoal que a profissão me trouxe. Quase. Então, né? Tive meu carro. Que legal. Junto meu dinheiro. Então, tenho condições de comprar hoje, por exemplo, uma casa se eu quiser. A profissão, ela me trouxe muitas coisas que eu consigo conquistar hoje em dia. E você imaginava, Michele, no comecinho, falar, nossa, eu vou conseguir comprar uma casa sendo manicure? Nada. Eu vou falar pra você que eu tive... Meu pai separou da minha mãe quando eu tinha 14 anos. Nova. E a minha mãe, ela trabalhava, ganhava um salário mínimo. Não era aposentada nem nada antigamente. E eu não tive ninguém que me desse um suporte, por exemplo, pra pagar uma faculdade, pra me dar alguma coisa. Tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. Minha irmã, na época, tinha 8, 9 anos, foi morar no interior com a minha avó. E eu e minha mãe, a gente não tinha casa. Então, era eu na casa de uma amiga e minha mãe na casa de uma amiga dela. E aí, minha avó, mãe do meu pai, falou, olha, eu até tenho espaço pra vocês aqui, se vocês quiserem ficar uns dias. Mas não dá pra ser dentro de casa. E aí, a minha mãe falou, tudo bem, não tem pra onde ir, vamos pra cá mesmo. E eles ficavam fora da casa? A gente dormia na casa da minha avó, na parte de fora. Tipo medícola. Era coberto, não, não era edícola, não. Era a parte da lavanderia, por exemplo. Era coberto, tinha uma mesa que jantava, enfim. E embaixo, a gente colocava meu colchãozinho embaixo, minha mãe e o dela do lado. E a gente dormiu ali por uns bons tempos. E, então, nada é fácil. E eu nunca imaginei, né, poder, por exemplo, pagar minha faculdade, comprar meu carro, comprar minha casa, viajar. Então, você não olha assim, hoje em dia, eu vou no mercado, eu compro o que eu quero. Não olha o quanto custa, né? Nem olha o preço, eu não vou, então eu vou comprando, eu vejo alguma coisa, olha, eu compro. É uma realidade diferente de tudo que você já viveu, né? De, exatamente, de tudo, assim, o que a gente passou pra situação que a gente se encontra hoje em dia. E hoje, Mia, o que que te mantém motivada e persistente no seu objetivo? Eu acho que é isso, é poder conquistar as minhas coisas. É, sim, conquistar as minhas coisas sem aquela dificuldade, né? Que a gente sabe como é difícil batalhar hoje pra ganhar, por exemplo, quem ganha um salário mínimo hoje em dia. A gente sabe que é sofrido pra poder pagar uma moradia, comer, enfim. E o meu trabalho, ele... Te proporciona tudo isso. Me proporciona tudo isso. Que legal. E eu fiquei sabendo que no seu espaço tem uma coisa diferente, que é ter um estúdio de tatuagem junto, né? Sim. Queria que você contasse um pouco isso pra gente, porque isso é curioso, isso é novo pra gente aqui. A minha irmã faz a tatuagem. Ela é tatuadora profissional. Tatuadora profissional. Que legal. Fazem quatro anos. A gente viu que você gosta. Ela fez todas? É, eu fiz todas, mas algumas modelo, né, ali, porque quem quer ser modelo de tatuagem, né? É, é. Ela fazia faculdade veterinária, antigamente. Minha mãe começou a trabalhar na faculdade e ela ganhou bolsa. Que legal. Mas nunca gostou de estudar? Falei, não vai dar certo isso de jeito nenhum. E foi o primeiro semestre, ela falou pra mim, mim, eu não sei como falar, mas eu não quero fazer. Nossa. Aí eu chamei minha mãe e falei, mãe, o sonho é seu, não é dela. Ela não quer fazer faculdade de veterinária, ela quer fazer um curso de tatuagem. Ou paga um curso pra ela, ou a menina vai ficar aí sem... Tá bom, vou pagar então. E aí pagou o curso de tatuagem. E aí, sempre aquele medinho, né? Você faz o curso, mas você não quer tatuar ninguém. E aí eu falei, bom, vai ter que ser eu mesmo. Eu fiz alongamento em você, agora é minha vez. É, vai ter que ser eu, eu empurrei meu marido e foi eu junto e foi... E assim foi, foi dando uma empurradinha na minha irmã e no começo ela montou, minha mãe montou uma salinha pra ela no meu primeiro espaço. Que legal. E aí depois... E ela tá há quanto tempo com você nesse espaço? Agora nesse quatro anos. Nossa, bastante já. Bastante tempo. Aí agora ela fez a remoção de tatuagem, né? Então tem a tatuagem, a remoção e eu também tô fazendo a faculdade de biomedicina, então... Eu ia perguntar, você pretende fazer alguma coisa de diferente? Sim, eu pretendo aumentar o espaço, então pretendo mudar de espaço pra um espaço maior. Porque daí eu pretendo agregar ali o alongamento com a parte da biomedicina que é mais botox. Botox, preenchimento, legal. E aí vai ter a parte de tatuagem, a parte de remoção a laser, porque muita gente faz remoção de sobrancelha também, né? Já aproveita o laser. Então vai virar um espaço mais voltado pro público feminino mesmo. E hoje você só atende mulheres. Até na tatuagem. Só pode subir... Ai, que legal, que diferente. Só mulher. É. Que legal. E o público se conversa, até me desculpa a pergunta, mas o público que você atende alongamento, ele faz a tatuagem com a sua irmã? Faz, vice-versa, assim. Você consegue puxar o público dela e você consegue passar... Que legal, que diferente. É bem legal. Que legal. Dá pra fazer... A cliente dela é a minha... Inclusive, a minha irmã parece gêmea, né? As duas... É. A idade é meio... Assim, ela é mais nova, mas não é tão distante, né? Ela é mais nova. Não, mas todo mundo confunde. Então, às vezes, ela desce e a minha cliente tá lá. A minha cliente... E a minha cliente... O que teve vontade, Mídi, de aprender um alongamento? Ela... No começo, eu ensinei ela pra trabalhar junto comigo. Porque, desculpa, mas eu acho que tatuagem deve ser mais... Eu acho mais complicado, não? É, mais complicado. Tem habilidade, eu acho até diferente. Então, é um custo maior, né? Pra quem faz, né? Mas, é... Ela faz muita promoção também. Então, ela acaba atraindo bastante o público. E ela se especializou em traços mais fininhos. Então, mais delicadinho. Pra mulher, assim, né? Que gosta. É, exato. E aí, a gente acaba fazendo tudo junto lá, atendendo. Já também pensei em aprender a tatuagem. Eu ia perguntar isso agora. Mas... Não é minha praia, desenho, né? Que legal. Mas que bom que deu certo isso, né? Deu. Super certo. E a gente se ajuda muito, né? Ah. O uma tá lá. Às vezes, eu não tô. Minha cliente chega, ela atende. Enfim. E aí, a gente se ajuda. Que legal. E sobre... Ainda sobre a profissão de manicure e nail designer. Você acha que a sociedade encara essa profissão do jeito que tinha que encarar? Você acha que é uma profissão que é desvalorizada ainda? Que pode melhorar? O que você opina em relação a isso? Eu acredito que... Você já sofreu algum tipo de preconceito? Já. De desprezo? Já. Na verdade, uma vez eu abri uma vaga de auxiliar. E aí, a moça veio, fez entrevista. Né? Não foi contratada. Enfim. E aí, ela tentou comprar um produto na loja. E aí, eu acredito... Acho que meu marido demorou um pouquinho pra responder e falou pra ela, olha, tem o site. Acesse o site, fica mais fácil. Você consegue ver os produtos que tem, não sei o quê. Ela falou assim, nossa, dificuldade de mandar o preço de um gel. Aí, ele respondeu alguma coisa pra ela. Em vez de ele colocar mais, ele colocou mais. Aí, ela falou assim... Achou que estivesse falando comigo. Ela falou assim, nossa, além de ser manicure, você é analfabeta. É. Aí, eu... Aí, eu olhei assim, eu falei, nossa, será que ela tá... Será que ela ficou com raiva? Ela caminha afetada, ela caminha atingir. É, eu falei, engraçado, tava procurando emprego aqui semana passada e agora, né? Falei, minha marida, ai, nem esquenta com isso e tal. Até postei lá um vídeo depois na internet, né? Mas não achei mais ela também, me bloqueou em tudo. É, enfim. Mas eu acredito que ainda sofre um pouco, sim, o preconceito, né? E por que você acha, Michele? Eu acho que depende muito do bairro, da cidade, do lugar, né? É, tudo vai de acordo com o lugar, o valor que você cobra, né? O preço. Então, eu acredito que, por exemplo, manicures ainda são muito desvalorizadas em algumas cidades de baixa renda. Por exemplo, você vai no Nordeste, em algumas regiões do Nordeste, por exemplo. Sim. Periferia. A gente cobra muito barato pelo serviço. Exato, nas periferias aqui mesmo, em São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro, você vê a diferença gritante, assim, de um alongamento cobrado dentro de um morro, numa favela. Sim. E um alongamento cobrado ali num bairro, Panema, Barra, enfim. Mais sofisticado. Exato. E aqui em São Paulo, a mesma coisa. Então, eu acredito que sofre, sim, um pouco. Eu vejo gente cobrando, por exemplo, numa unha, 20 reais no pé e mão. E são pessoas que fazem super bem, assim. Que não é talento. Exato. Tem manicure que atende na casa da pessoa e cobra... Barato. Muito barato. E aí, você vê outros locais que cobram 90, assim. Já cheguei a pagar 120 reais num pé e mão, por exemplo, dentro de um shopping. Que não é o mesmo serviço. Pelo contrário. Quando eu fui atendida em shopping, nada contra, lógico. Mas eu prefiro atendimento fora do shopping do que no shopping. Não é o mesmo serviço. Sim. Então, tipo, eu não gostei. Eu gostava muito mais e achei o atendimento também inferior. Exatamente. Posso ter tido o azar de cair numa profissional que não tava tão preparada, mas... Algumas experiências que eu tive, eu também achei que foi bem diferente. E eu também acho que tive esse azar, porque... É que é difícil generalizar, né? É, então, mas... Mas o que que te fazia, Michele, na... É até uma dica que eu acho legal dar pra elas. O que que te fazia, cinco anos atrás, a quatro... Já precificar o seu trabalho e falar, não, eu mereço isso, eu quero isso. Por quê? O que que te deu? Que você falou, não, eu não vou cobrar 80 reais, porque eu tô começando. Eu vou cobrar 150. Eu acredito que, além do tempo, né? Você era mais rápida do que o padrão. Por exemplo, antigamente eu demorava quatro horas, vai, pra fazer um alongamento. Então, eu entendi que, se eu atendesse duas clientes por dia, cobrasse 80 reais em cada cliente, demorasse oito horas pra fazer, eu estaria desperdiçando o meu tempo, porque eu, além dos produtos, tudo bem que, em média, de produto, a gente não chega a gastar tanto pra fazer um alongamento. Mas, eu não ia trabalhar oito horas, além do quê? Tinha condução, né, que eu pegava pra ir pra voltar, então demorava o dia inteiro pra ganhar aquilo, então... E você tinha o seu tempo de deslocamento também. Exato, então eu falei assim, não, eu preciso me valorizar. Fora que o alongamento que eu fazia, ele, mesmo não tendo aquela perfeição, ele durava. Então, eu acabava ganhando a cliente e eu falei, não, vou cobrar, eu acho que eu tenho que cobrar o valor depois do custo e vou cobrar o que eu acho que eu mereço ganhar. Pelo consumo esforçando. Exato, por tudo. Então, eu fui nessa. E, em relação à precificação, a gente vê que elas têm muitas dificuldades. Você tem alguma dica que você daria pra elas em relação a isso? Eu, normalmente, faço a marcação do meu gel. Então, quantas clientes eu consigo atender com um pote de gel, quantas clientes eu consigo... Quantos você consegue, Michelle? Em média, 20 clientes. Com um pote de gel? Num gel de 28 gramas, mais ou menos. Que é um padrão, né? É. Acho que a maioria é um ou outra, que varia, mas pouquíssimas gramas. Sim, normalmente vai nesse. Em média, é umas 20 clientes. Eu não utilizo muito produto, não. Caramba, eu achava que era menos. Não. Isso só não é de manutenção? De fazer uma unha nova? Normal. É, a unha completa. Tá, atendimento. Caramba, bom. Então, eu faço marcação. E eu calculo todo o meu custo primeiro. E aí, depois eu coloco... No seu curso você ensina isso, Ami? No curso online. No curso online. No presencial, não. Tá, no online você ensina tudo isso. Como você precifica. Tudo. Como você controla. Legal. Toda a organização, cálculos e tudo. Que legal. Então, eu acredito que se você cobra aí 100 reais por cada cliente, se eu levo uma hora pra fazer e cobro 100 reais, eu atendo 5 clientes no dia, eu vou ganhar 500 reais. Mas, se a cliente tem a vantagem de sair com uma hora o alongamento pronto, então eu vou cobrar 200 reais e ao invés de atender 5 clientes pra ganhar 500, eu vou atender... Exato. Então, eu penso assim. Que legal. E isso te fez ir longe, né? Sim. E a ideia dos cursos? Eu sei que você já comentou, que você fez, fechou a turma pra conseguir pagar aquele aluguel de 2 mil e pouquinho que você fechou. Mas você, simplesmente, você montou, você escreveu, você fez uma apostila. Como foi isso? Foi tudo eu que fiz mesmo. Do zero. Eu sempre fui muito de opinião própria. Então, eu costumo não pegar nada pronto, nada que as pessoas já fizeram, nada... E eu acho que hoje em dia tem muita balela também aí, né? Que o pessoal fala umas coisas assim. Então, eu falo, bom, vou colocar ali as minhas palavras. Você personalizou o que você queria. Fiz tudo do jeito que eu quis, do jeito que eu trabalhava. Então, foi tudo a mão mesmo. Eu fiz ali... E você tem ideia, Amida, de quantas alunas presenciais você já formou, desde quando você começou? Em média, umas 2 mil alunas. Presencial? Presencial. Eu tenho bolos e bolos de contrato em casa. Gente! Mas esses cursos presenciais ainda existem? Existem, mas eu diminuí bastante. Hoje em dia, com curso online... E quanto tempo eles duram? Desculpa. Normalmente, 8 horas. Bastante. É o dia inteiro fazendo isso. É o dia inteiro. E hoje em dia, eu coloco o máximo, o máximo, 4 pessoas. Tá. Você fecha uma turma com 4 pessoas, fica 8 horas. Isso. Antigamente, eu fazia 40 mil no mês, mais ou menos, de curso presencial. Eu tinha 80 alunas. 80 alunas. Eu trabalhava muito. Mas era muito mesmo. Gente, que legal isso. Era sábado, domingo, segunda, terça. Isso te realizava? Porque assim, uma coisa é você atender, uma coisa é você ensinar, né? Eu acho que deve ser diferente. Você atender em mesa uma cliente e você pegar alunas e ensinar pra elas o trabalho. São pessoas muito diferentes, né? Então assim, cada aluna tem ali uma dificuldade, tem gente que tem facilidade. No começo, quando eu comecei a dar curso, você olha as pessoas assim, fazendo, você fala, nossa, meu Deus do céu. Não vai dar. O que essa pessoa tá fazendo aqui? E com o tempo, depois que eu tive esse julgamento, assim, de algumas alunas, e eu encontrei uma aluna minha que eu falei, nossa... Esse preconceito, né? Não vai dar certo. Não sei o que... Meu Deus do céu, coitada. Até pensei em devolver o dinheiro dela. E aí eu encontrei ela numa feira, comprando produto. Aí eu falei, nossa, ela tá comprando produto. É, tô... Não sei o que, não sei o que. Eu falei, meu Deus. Deu certo. Eu tô gastando dinheiro ainda com produto. Falei, será que vai dar certo? E aí ela voltou pra um curso meu de aperfeiçoamento e nem parecia a mesma pessoa. Já tava fazendo totalmente outro tipo de alongamento. Eu falei, caracas, nunca mais eu vou julgar ninguém. É. E nunca mais eu... Eu tive esse pensamento. Quando eu tô ensinando alguém, eu tenho a paciência. Se apaga. É assim, eu sempre falo, pergunta, pergunta mesmo. Pergunta 20 vezes. Não entendeu? Pergunta de novo. Eu explico. E uma coisa que eu não faço. Eu não coloco a mão em nada que as alunas estão fazendo. Elas fazem. Elas fazem. O resultado é delas. Ai, mas você lixou errado. Ué, mas você tá aqui no curso pra quê? Pra aprender. Então a gente erra primeiro... Pra acertar. E aí... E eu acho que os cursos te deram uma alavancada, né? Financeiramente, óbvio. Mas também pra conseguir fazer seu nome. Sim, muito. E se fortalecer. Depois que eu abri essa turma, eu cobrava 500 reais no curso. Presencial. Presencial. E aí eu comecei a ter essa média de 40 alunas no mês. Só que eu trabalhava demais. Então eu não conseguia... Conciliar. Fazer nada. Mais, sabe? Nada. E aí eu falei, não. Vou parar. Vou montar o curso online. Agora que eu já consegui uma grana boa. Já consegui, né, Mi? Já tô um pouquinho mais tranquila. É, eu falei pro meu marido, vamos... O seu marido trabalha com você, Mi? Ele... A gente montou uma loja. Na 25. Que legal! É. A gente tinha loja. Ficou alguns meses. Só que... Muita loja... É... Pra competição de preço. Ah não, 25 é preço, né? E o alugão é extremamente caro. Eu sempre tive essa curiosidade. E isso por lojas minúsculas, né? Imagina, o box era 2... Hum... 2 por 3,5 por 4. Não, mentira. Era coisa de 6, 7 mil. Caraca. A gente ganhava pra fazer, né, esse valor. Só que você pensa assim, nossa, o lucro vai embora do mesmo jeito que você vende. Zero vida, né? O lucro vai embora. Então... Não, vamos trazer a loja aqui pro espaço. Aí a gente levou a loja pra Sacomão. E aí tem uma loja online. Tem a loja online física. Então, as alunas vão e compram também lá. Que legal. Muita aluna depois do curso sai, já compra. E você vende os seus cursos já com o material incluso ou não? Elas vendem o dela. Sem material, só que o material é incluso pra utilizar ali no dia. Ah, entendi. Perfeito. Então, elas utilizam... Eu passo algumas marcas de produtos que eu indico. Mas eu trabalho... O que elas usam no curso, normalmente, é o que elas compram, né? Então, ali embaixo, elas descem a escadinha, já tem tudo. Que legal. E elas acabam comprando ali. Logicamente, a gente não... Preço, normalmente, tá belado. De gel, produto. Equipamentos também não é nada diferente do centro, por exemplo. Nem nada disso. Então, não é aqueles preços absurdos. E, Michele, como você consegue conciliar essa vida de esposa, atender curso presencial, curso online? Como que é isso? É complicado, mas é... E faculdade de biomedicina, que eu acabei de lembrar que você faz? Faculdade de estudo de manhã ainda, presencial. Mentira. É, acordo seis horas da manhã. Ah, é presencial. Presencial. E estudo da minha casa até a Paulista, estudo na Paulista. Longinho. Longe. Uma vez eu tentei ir de carro, demorei uma hora e vinte pra chegar da minha casa. Aí, hoje em dia, como eu trabalho, meu espaço é do lado do metrô. Espaço de metrô. Meu, o metrô é... São quatro estações, eu tô na Paulista. Então, é complicado acordar cedo. Eu vou pra faculdade, vou pro espaço. Aí, lá, ou eu atendo, ou eu gravo, ou eu faço alguma coisa. Meu marido, ele meio que acostumou depois a gente viver de iFood. É iFood pra tudo. Que bom que existe o iFood. É, iFood, iFood e... Hoje em dia, a gente se ajuda muito. O Bruno faz muita coisa em casa, é um parceiro. É muita coisa mesmo. Ele lava a louça, ele limpa a casa, ele lava tudo, ele faz... Então, é... A gente troca ali, né? Isso é uma troca. É, enquanto eu trabalho, ele faz as coisas de casa e vice-versa. Então, às vezes ele me leva pra faculdade, às vezes ele me busca. Então, é... Fica... A gente se ajuda, porque senão não tem como, não. E muita gente não entende também, às vezes, manda mensagem agora. Aí, passa 20 minutos, manda de novo. Aí, passa... Gente, calma, tipo, eu sou uma só. Eu tô... Às vezes eu tô trabalhando, às vezes eu tô atendendo, às vezes eu tô dirigindo, às vezes... E aí, você fica meio... É... Ali, sobrecarregada, né? Tem dia que eu nem olho pro celular, eu falo, não... Meu celular particular mesmo, meu WhatsApp particular... É... Eu sempre brinco quando eu não tenho amigas pelo WhatsApp. Eu não sou aquela pessoa que fala assim... Ai, vamos conversar pelo WhatsApp, focar pelo WhatsApp. Grupo, acho que você nem... Não, é como se nem tivesse. É como se nem tivesse. Que passa o dia inteiro lá focando da vez dos outros pelo WhatsApp. Nem viu. Nem me viu, assim. Me esquece. Você precisa falar comigo, me liga. Ou manda alguma coisa urgente. Tem gente que precisa falar comigo, às vezes manda pro meu marido, pra minha mãe. Tô me sentindo importante agora, porque ela veio no nosso podcast, gente. Ah, mas eu que... Importante. E respondeu a gente, que legal. E assim, você se arrepende de alguma coisa que você faria diferente, Michele? Que se você falasse, se eu voltasse no tempo, eu não teria feito isso? Não. Eu acho que se eu voltasse no tempo da minha vida pessoal, eu acredito que eu teria buscado mais oportunidades mais cedo. Entendi. Mais do que eu tentei. Teria despertado mais cedo. Exato. Entendi. Porque eu já mexia com unha, minha unha mesmo, eu gostava muito de... Então eu teria... É um mundo transformador, né? É. Toda pessoa que senta aqui, que a gente escuta uma história, é uma realidade assim, de... Assim, uma disparidade absurda, financeiramente falando. Que ela tá acostumada com uma realidade e de repente a vida dela muda completamente. Números que ela nunca imaginou, acho que na vida, fazer, né? E agora falando de conquista financeira, eu queria que se você quisesse, lógico, que você compartilhasse algumas conquistas financeiras que você teve com a profissão. E assim, de falar, eu comprei um carro, eu consegui, sei lá, realizar um sonho de fazer uma cirurgia plástica. Porque isso eu fiquei bem feliz porque é comum. É comum. É comum as pessoas, né, uma realização pessoal. A primeira coisa que a pessoa lembra, ah, eu botei meu silicone, eu fiz minha barriga, eu botei meu bumbum. Então eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho essas realizações financeiras que você teve nesse mundo. É, eu nunca imaginei, né, na vida, ter um dinheiro, uma grana pra poder... Porque, gente, não é barato, né? Não, não é barato. É que a gente vê todo mundo fazendo hoje, eu acho que a gente mesmo vai entrando no automático e achando que é super normal. É. Mas uma cirurgia plástica, a gente vai precisar de um carro. É caro. É. Eu já fiz, eu fiz lipo, já cheguei a fazer, já coloquei silicone. Tudo com o dinheiro desse mundo das vezes. Tudo com o meu dinheiro, trabalhando, só fazendo alongamento e curso correndo atrás. Já comprei meu carro, já troquei de carro, já tenho meu dinheiro guardado. Então, assim, tudo que eu quero eu compro. Que legal. Não tenho aquela restrição de, ai, não vou comprar, não vou viajar, não tenho. Então eu tenho, só que eu também não preciso esbandear. É o que te faz feliz, né? Exato. E também fazer aquela coisa assim, ai, vou viajar, vou gastar 100 mil, mas eu só tenho 100 mil. Não. Não faz loucura. 100 mil, vou gastar o 100, mas se eu tenho só o 100, eu não... Eu vou gastar 10. Exato. Vou viajar num lugar mais baratinho. Que legal. Então a gente, eu, sabendo sempre dosar tudo, eu acho que a gente consegue sempre realizar os nossos sonhos, financeiramente falando, né? Porque... E, Michele, quando você começou, você lembra quanto você ganhava? Quando eu comecei? Quando eu ganhava das unhas ou antes? É, das unhas. Das unhas. Eu acho que, em média, pelos cálculos que eu tinha, que era carro... Em média, uns 5 mil por mês. Que legal. Você já cobrava mais caro, né? É. E você também já tinha bastante despesa, né? É. E, assim, tinha clientes, mas também não era aquele monte de clientes. Então eu trabalhava pra me manter. E depois, na época de bonança, você lembra o mês que você mais faturou? E quanto você faturou nesse mês? Olha, a gente passou, normalmente, acho que foram um ano, ganhando, só dos cursos, a gente ganhava 40 mil redondo, porque eu tinha 80 alunas redondo. Você já fixava nisso mensal? É. E era livre, porque os juros da máquina a gente passava pra aluna e o material já tava... Sem sensação. Já descontado. Já descontado desse valor. Então, em média, 40 mil fora o atendimento. Então, mais ou menos aí, acho que mensal, uns 60, 70 mil. E você imagina a sua vida em algum momento ganhar isso, Michelle? Não. Que legal. Que legal. E, às vezes, a pessoa, olha, né? Já chega que ia sair do espaço no final do ano, cabelo pra cima, duro de pó. Acabada. Aquela roupa toda branca, cheia de coisa. Fui pro shopping e falei pra minha irmã, pelo amor de Deus, eu preciso comprar presente da Mico Secreto no final do ano. Mas a gente entrava na loja, a pessoa fazia assim. Uma vez eu perguntei pra mulher, qual o preço dessa camiseta? Ela falou assim, essa daí, ela é desse tecido assim, assim, assado. Mas tem essas daqui, ó. Justificando que ela era cara. Nossa, eu falei assim, gente, não acredito, que absurdo. Mas porque também nunca me importei, assim, usar coisas caras e nada do tipo, né? Mas a gente ganha, não preciso mostrar pra ninguém quanto eu ganho, mas já... Que legal, Michelle. É, a gente chega a ganhar bem. É uma luta, né? É. E não é fácil. Não. É claro que depois que a gente chega, é uma delícia, né? Mas não é fácil. Trabalhando bastante, né? Que sem trabalho... Não tem como. Não tem conquista. E falando das conquistas ainda, a gente sabe que com esse reconhecimento, as pessoas te conhecendo, você na rede social, bombando. Como você lida com o lado escuro, né? Da internet. De hater, de gente que te ofende. Não sei, é óbvio que você não deve ter uma legião de pessoas, mas tem uma ou outra que aproveita. Você lida bem? Isso é uma coisa que você já superou? Ou é uma coisa que te incomoda? Na verdade, no começo, você ainda fica meio balançada, né? Você tá estourada assim há quanto tempo, Mi? Por exemplo, ai, Natália, eu já sou grande na internet, sei lá, dois anos, três, cinco, dez? Acho que um ano. Um ano. Um ano. Tá. Que foi um crescimento bom. Mas antes também era bom, porque os cursos, por exemplo, eu comecei bem antes, mas já tinha um resultado bom. Tá. Eu acho que no começo você ainda fica balançada com comentários maldosos, né? Porque tem comentários negativos que eles não levam pra parte da maldade. Sim. Tem comentários que são maldosos. É. Tem uma diferença mesmo. Exato. Uma coisa é a pessoa, por exemplo, criticar a sua técnica. Outra coisa é ela criticar a pessoa, né? No geral, no contexto inteiro. É, por exemplo, tem pessoas que falam assim, ó. Nossa, eu acho que esse cantinho da unha você poderia fazer assim, 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 tudo bem. Ok. Porque eu não gostei. Tudo bem. Tem gente que fala assim, nossa, que coisa horrível essa unha. Nossa, aqui eu faço melhor. Aqui não sei o quê. Então, assim, eu, no começo você se abala porque você ainda não tem segurança daquilo que você faz, né? É... E você respondia? Como que era? Eu não. Eu não respondo... Eu nem ligo. Na verdade, eu acho que eu sou o que eu sou e independente do que as pessoas falem de mim ou achem de mim ou pensem das coisas que eu faço, não vai me mudar e nem vai mudar o que eu faço. E outra linha tá feita, né? Não dá pra voltar o vídeo e fazer de mim. É, então, tipo, ai, fulano falou de você. Ai, tá bom, gente. Vou fazer o quê? Se ele falou de mim, vou mudar? Não vou mudar. Tá aqui do mesmo jeito. Então, eu não me importo, mas o meu marido, ele respondia todos. Sério? Todos pelo Instagram dele. Já tá entregando o Bruno. O Bruno, já sabemos que é você. Pelo particular, ele respondia. Ah, mentira. Ele é no dele e respondia. Até hoje, hoje. Mentira. Aham. Só que aí, a hora que eu começo a ver as discussões que aparecem no meu celular... Aí você fala, para. Não, eu apago. Eu já apago o primeiro comentário, que assim, ele já nem... Pra pessoa nem continuar. E aí, ele manda mensagem. Para de apagar os comentários, não sei o quê. Ele tá te defendendo. E eu não ligo, assim. Eu apago comentários maldosos. Eu apago. Agora, comentários que são... Comentários negativos, mas que não afetam, que não traz aquela raiva, né? De outras pessoas. Eu deixo. Você deixa. Eu mantenho. Então, você lida bem com isso. É, eu não tenho problema. Mas você parece bem resolvida mesmo em relação a isso. Pelo menos, aparentemente, a impressão... A primeira impressão que dá é que... É, com isso eu não tenho problema, não. Que legal. Não ligo. Logicamente, né? Que é diferente de quem recebe um monte, né? Tem gente que deve ser. Mas eu não sou tranquila. E você tem alguma dica pra dar? De marketing ou de gestão? Ou alguma coisa que você fez que deu super certo pra você? Que você acha que se elas fizerem, pode dar pra elas? Porque eu sinto assim, Mia. Tem muita menina que eu vejo que é excelente na técnica. Que faz um excelente trabalho. Mas que às vezes peca na foto. Peca na divulgação. Peca em não postar o trabalho com frequência. Tem alguma dica que você daria pra elas em relação a isso? Eu acho que é sempre se manter ativa nas redes, né? Sempre tem que ter uma foto, um vídeo. Aquele vídeo que chama muita atenção, né? Aqueles reels. Então, você tem que ter uma atividade, assim, interativa. E você tem que postar constantemente. Se você não postar constantemente, você não atrai, né? Porque eu acho que as pessoas têm que te ver. Sim. Eu falo por experiência própria. Porque eu lembrava às vezes de fazer, por exemplo, a unha do meu pé. Quando eu via... Falando em pé, como viraliza a pé, né? Muito. Como o pessoal gosta de pé. E aí eu falava assim, não, você precisa fazer a unha do meu pé. Por quê? Eu olhava os status do WhatsApp, assim, de uma moça que fazia a unha. E aí eu falava, não, você precisa fazer meu pé. E aí eu já marcava. Então, quando a pessoa te vê, ela lembra. E agora, se você não é ativa, se você não posta, ninguém vai bater lá na porta e falar assim, Oi, tudo bem? Quero fazer a unha. Tá precisando fazer a unha de alguém? Então, eu acho que você tem que ser bem ativo, postar bastante, perder a vergonha. Falando em vergonha, tá? Desculpa te interromper, que eu vou esquecer de te perguntar isso. Hoje a rede social, pra você, ela faz parte da sua rotina? É natural pra você, por exemplo, postar, dividir sua vida pessoal? Como que você é nessa questão? Não, eu sou falha nisso. Você é mais no profissional. É, não posso muito. Mas por quê? Porque isso é uma coisa que eu senti, eu tentei bastante, tentar, antes da nossa entrevista, conhecer um pouco mais a Michelle. Não só a profissional Michelle, porque lá tem tudo, dos seus cursos. Mas não tem eu, né? É, eu senti que, por exemplo, eu falei, nossa, eu preciso tentar descobrir alguma coisa dela pra eu, né, vamos criar uma conexão, porque é a primeira vez que a gente vai se ver, a gente não se conhece. Eu não consegui. Eu falei, não tem nada, eu não sei se ela faz academia, não sei se ela não faz, não sei que horas ela vai, eu não sei nada, eu não sabia. E daí eu falei, nossa, e ainda assim, você tem uma ótima interação, as pessoas gostam do conteúdo. Porque eu sinto também hoje, Miki, que elas, muito além do trabalho, da técnica, elas querem conhecer a Michelle, né? Sim. Elas querem ver o que a Michelle faz, o que a Michelle come, onde a Michelle vai, o que a Michelle veste. É, mas eu acredito assim, que eu, há muito tempo do meu dia, eu fico nas redes, no conteúdo profissional. Tá. E aí eu acredito que o momento que eu saio pra comer, que eu vou passear, que eu vou caminhar, que eu vou... Eu acredito que seja um momento mais meu, da minha vida pessoal. Eu tento, às vezes, dar uma... Mas... E realmente, tem muita interação, quando eu posto alguma coisa da minha vida pessoal, enfim. Legal. Só que eu acredito que é um momento meu. E aí eu ainda não consigo compartilhar isso ali no meu profissional. Que legal. Mas é legal, é diferente. Mas eu vou tentando, assim. Mas não que isso vai fazer tanta diferença, né? É. Eu acho que é um negócio que as pessoas estão ali... Mas muita gente gosta, né? Porém, também, eu vejo que muita gente que posta a vida pessoal, muitas coisas, às vezes, tem muita crítica. É. Né? Às vezes, é... Então, eu prefiro... Acabam mais atrapalhando do que ajudando. É. Então, eu dou uma fugida dessa parte. Que legal. Eu acabo postando só o meu profissional mesmo. E eu queria te fazer uma outra pergunta. Na época que você era mais ativa no espaço que você trabalhava, você costumava trabalhar com pacote com as suas clientes? Não. Nunca gostou? Não. Nunca tive pacote. Sempre foi, paga e vai. É. Sempre foi tudo ali... É... Eu acho que o pacote, às vezes, ele ajuda, né? Porque... A garantir alguma coisinha ali na frente. Exato. Que você tenha aquela... Só que a cliente, ela não sabe o que ela vai estar fazendo daqui a dois meses. Então, se o seu pacote der direito a... Por exemplo, se o meu pacote der esse direito a três manutenções, então, uma vez por mês. A cliente não sabe nem o que ela vai comer amanhã. Imagina o que ela vai estar fazendo daqui a três meses. Então, eu não consigo trabalhar com pacote. Porque se eu não sei o que eu vou estar fazendo... Eu não consigo marcar uma coisa assim. É... Por exemplo... Dá uns... Ah, você tem direito a vir quatro vezes. Ah, dia 20 de todo mês. Não. Eu não sei como vai ser o meu dia 20 daqui a três meses. Hoje a gente achou curioso que a gente está vendo alguns salões já trabalhando com mensalidade. Não é pacote. É mensalidade. Como se fosse uma academia. A pessoa paga um valor mensal, por exemplo. E tem um número de vezes que ela pode vir, só que dentro daquele mês, né? Porque eu vejo que o pacote é muito solto, né? A pessoa simplesmente fala... Ah, você pode vir quatro vezes. Aí quatro vezes... Fica dois anos pra ir quatro vezes. Exato. Entendi. A gente tem no meu espaço um termo. Quando a cliente chega, ela assina aquele termo. E no termo tem... Exatamente. Tudo explicando. É. O que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. O tempo de manutenção. Se ela lixar a unha, a gente não faz manutenção. Se ela... Se ela o quê, desculpa? Se ela lixar a unha em casa, eu não faço manutenção. Como assim? Por exemplo, um lixamento técnico de uma profissional é diferente de um lixamento... Em casa, né? Lixo. Em casa, exato. E aí a cliente lixa... Ah, ela tira todo o seu trabalho. Ela tira tudo o que você fez. Mas elas lixam? Não. Depois do termo, não. Depois que eu não deixo mais elas lixarem, elas não lixam. Por exemplo, a unha cresce um pouco. Vai, ah, então eu não vou agora. Vou só daqui duas semanas. Ah, elas lixam. Ah, elas lixam. Mentira. É, só que tira tudo, né? Tira a curvatura, tira as laterais... Você vai ter que fazer praticamente um serviço novo. Aí eu não faço manutenção. Então ela já tá cliente. Eu não te fico dessa pergunta. E falando em cliente, você já demitiu cliente, Michelle? Já. E como você é? Porque você é sutil, né? Michelle, pelo menos no que a gente tá conversando... Michelle é uma pessoa que não entra muito em conflito. Pelo menos é o que dá pra perceber. Eu sou direta, na verdade, pra demitir cliente... Não quero mais você no meu salão. É, eu falo assim, olha... Eu acho que você não se adequou ao nosso atendimento... E a gente também não se adequou ao seu gosto de cliente. Então eu prefiro que você... Convida-te. É, eu falo, prefiro que você procure outro lugar... Pra você poder ter o que você espera, tá bom? Obrigada. E eu bloqueio. Isso pessoalmente? Não, pessoalmente. Se a cliente tiver pessoalmente também na minha frente... Não tem problema nenhum em falar. Mas também, normalmente elas reclamam por onde? Elas vão embora e mandam WhatsApp. É isso. E aí eu acabo mandando essa mensagem e... Se precisar devolver o meu dinheiro, eu devolvo. E bloqueio. Eu não tenho... Não vou ficar esticando o assunto de uma pessoa que não é bem-vinda. Não vai perder seu tempo com isso. É, exato. Porque tem pessoas que a energia é aquela... É. Né? É carregada, assim. Elas já sabem. Então, a gente brinca que tem lugar que você vai que você fica 20 minutos pra ela e que você ficou dois anos. É, isso mesmo. Nossa. É, isso mesmo. Então, eu já demiti cliente, sim. Não tenho nenhum problema. E eu acho que tem momentos que é necessário, né? Sim. Até pra sua saúde mental, até pra você conseguir abrir portas pra outros, né? Sim. Nunca tive, assim, esse problema de, ai, barracos, escândalos, enfim, nada. Sempre fui uma pessoa muito direta. Então, minhas clientes já são minhas clientes antigas e me conhecem. Então, eu falo do meu jeito, brinco. Sou bem sincera mesmo. Que legal. Às vezes, naquela decoraçãozinha que a gente chega e fala assim, ai, quero fazer essa. Eu falo, nossa. Nossa, que bonita. Não, eu falo, nossa, eu tenho certeza, mas eu sou, você tem certeza, você não quer essa daqui, ó. Eu vou mostrar outras pra você. Porque eu tento na sinceridade ali, então tudo é, né, um... Você tem que entrar em harmonia com a cliente. Não tem como. Mas tem cliente que não ajuda, então eu prefiro que procure outro lugar, porque sempre vai achar um chinelo, um pé descalço, né? Sempre tem, né? Então... Que legal. Gente, que gostoso. Que bate-papo legal. Eu queria que você deixasse, minha gente, pra gente finalizar também aqui, um recado pra quem assistiu o podcast, pra quem já te conhece, pra quem não te conhece ainda. Um recado pro público. Tá. Meu avô sempre dizia que a gente tem a vida que a gente quer e não a vida que a gente merece. Então, eu acredito que correndo atrás dos seus sonhos, do que você quer pra sua vida, uma hora você vai conquistar, vai conseguir, e depois vai dar risada de tudo que você passou de ruim aí pra trás, porque pra gente chegar onde a gente quer, não é fácil, mas com muito esforço e fé, a gente conquista. É isso. Que legal. Eu queria te agradecer de coração por ter vindo, por ter aceito o convite. Eu adorei conversar com você, passou super gostoso nesse momento. A gente, às vezes, não sabe quem tá por trás, né, daquela rede social, daquele monte de publicação. Então, pra gente aqui da Nath, é um prazer receber você. Obrigada, mais uma vez, por ter aceito o convite, por compartilhar com a gente a sua história, por contar coisas que talvez você nunca tenha contado, porque realmente eu consegui ver que você não é muito de ficar divulgando o quanto fatura, o quanto não fatura, o que já realizou ou não. Mas pra gente é muito importante que elas enxerguem que é possível. Sim. Que do mundo que elas estão hoje, da realidade que elas estão, elas conseguem alterar. Então, eu queria agradecer vocês também que estão assistindo aqui, que ficam sempre com a gente e mostrar que, mais uma vez, a gente trouxe uma pessoa com atitude, com empoderamento, sem mimimi, que não se vitimiza, que consegue transformar os problemas em solução, que muda a realidade ao redor. Inclusive, teve um momento que a Michelle até comentou que quando os pais se separaram, ela não tinha nem pra onde morar. Então, assim, é legal a gente entender que, às vezes, você tá vivendo isso, você tá passando por isso, a Michelle também passou e ela conseguiu superar e você pode ser essa pessoa superar também. Aqui a gente vende uma ideia pra vocês do mundo real, do que é verdade, né? Não com essa coisa de romantizar a pobreza, de achar que, ah, esse é o seu destino, isso é a sua vida. Muito pelo contrário. Que a gente costuma convidar mulheres fortes que tragam força, que tragam autoconfiança pra vocês e que mostrem pra vocês que vocês têm o poder, literalmente, de mudar a realidade ao redor de vocês. Então, se alguma de vocês hoje conseguir tirar desse podcast alguma força pra continuar, pra seguir em frente, pra se inspirar na história da Michelle, né? Porque, assim, às vezes a gente não consegue tirar a força do companheiro, da mãe, do pai, mas a gente consegue, às vezes, numa pessoa que a gente não conhece, que a gente tá ouvindo a história hoje, criar força pra continuar. Então, não desistam, não deve estar fácil pra muita gente, deve estar difícil, mas essa história de hoje é uma história de superação, pra que vocês continuem empenhadas a mudar a vida de vocês, porque é possível. A gente vai trazer aqui pra vocês várias convidadas, eu gostaria que vocês comentassem aqui quem vocês querem assistir, qual história vocês querem ouvir. E pra gente da Nath é um prazer receber, compartilhar um pouquinho com vocês, e é o que eu sempre brinco com as convidadas, Michelle, se uma pessoa que assistiu esse podcast, pode não ser nem inteiro, um corte que a gente vai fazer seu, olhar pra você e conseguir aguentar mais um pouquinho, né? Porque isso é a vida, é quem não desiste. Então vai ser ruim, vai estar uma bosta, vai estar uma bosta, vamos fazer o dia, vamos manter o dia de bosta, vai continuar uma bosta, mas vamos ficar, desculpa até o linguajar, mas é verdade, porque tem dia que até eu não tô afim de nada, que você fala, puta, hoje precisa ir, hoje precisa ir, hoje precisa fazer, hoje vai ter que atender três clientes, então assim, pra gente assim é gratificante escutar essas histórias, e eu até gostei porque quando as convidadas chegam, a gente fica um pouquinho mostrando a empresa, mostrando os produtos, e eu adorei que a Michelle falou, ah não, o esmalte eu já conheço, até porque eu acho que tem muita manicure que começou com o Nath, que a história dela, ela consegue comprar os nossos produtos, e a gente acaba participando um pouquinho da vida de vocês. Então eu queria que vocês curtissem bastante, comentassem, compartilhassem, se inscrevessem no nosso canal, e também pra avisar que a gente vai ter episódios todas as semanas, todas as segundas e quintas-feiras, e os nossos podcasts estão disponíveis em todas as plataformas de áudio, tá bom? Michelle, prazer em receber você mais uma vez, e muito obrigada, eu adorei.